A seguinte, outra que a gente jamais vai saber a idade, pode tirar o cavaleiro da chuva, tem muita gente mentindo a idade, mas essa daí ela não revela a idade, ela nem conta a idade que ela tem. Quem é a Fabiola? Quem? 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 Não. Glória Maria. Glória Maria. É verdade que ninguém sabe a idade dela? Gente, ninguém sabe a idade dela verdadeira, nem a própria mãe dela. Não, a mãe? Ela disse que a mãe já se esqueceu da idade verdadeira, ela mente tanto a idade, tanto a idade, que ela conseguiu confundir a própria mãe, nem a mãe lembra da idade dela, ela falou que a mãe dela não lembra da idade real dela, ela conseguiu fazer uma lavagem cerebral na própria mãe dela. Eu acho que ela falou pra mãe, mãe, se você fala minha idade eu não converso mais com a senhora. Casa Carinha. E é, e por isso que ela disse que a mãe não lembra, né? Você sabe que eu trabalhava num jornal e as pessoas... Aí, senta aqui na minha história. Mas a história é boa pra dizer o seguinte, ó, todo mundo esconde a idade. Mas quando você tem 20 anos, quando você tem 18, 21, 22, você não esconde a sua idade. É verdade. E aí dá uma entrevista, aí a gente ia no arquivo, pegava aquelas coleções e matava a charada. Ah, é verdade. Gente. Tranquilo. Eu acho legal esconder a idade, é a idade vai chegar pra todo mundo. Quantos anos você tem, Fabiola? 44. 44? É mentira, Deus. Porque parece mais. Parece que eu tenho 48, foi. Vamos lá. Ó, e ela falou que esse segredo vai morrer com ela, Glória Maria. Ninguém nunca vai saber.